Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo pro canal. Gente, bom dia, né? Olha só gente, no vídeo de hoje, né? Vim mostrar aqui pra vocês, né? A galinha. Ela tá chocando aqui agora, gente, porque eu mudei de lugar, né? A outra branca não conseguiu chocar, aí eu tô tentando com essa daqui, né? Ó, essa aqui, ela já tá colocando o ovo, né? Ó, olha só gente, vai rebar aqui, ela tá um pouquinho em choque, gente, ó. Ó, tem ovo aqui debaixo dela, né, ó. Aí, essa aqui agora vai dar certo, né? Fé em Deus, aí tem ovos aí debaixo dela, né? Aí eu mudei de lugar, gente, eu botei aqui nesse cantinho, que aqui não pega nem chuva e nem sol, né? Então eu acho que ela vai conseguir dessa vez, né? Fé em Deus, né, gente? Tá aqui, ó, tem água pra ela beber, né? Aqui, ó. Então é isso, né, gente? Agora dessa vez eu acho que vai dar certo. Ela vai tirar os pintinhos dela, né? Porque aqui é um lugarzinho bom, gente, é um lugar seco, né? Aí eu coloquei espuma, né? Ó, coloquei espuma, né, pra ela ficar mesmo bem seco, o lugar ficar bem seco, pra ela tirar os pintinhos, né? Então tá aí, né, gente, ó. Então dessa vez ela vai conseguir. Ó, então tá aí, essa galinha aqui, ela é muito boa, gente, pra chocar ela. Essa é uma galinha boa. Essa é uma galinha caipira. Então, eu acho que dessa vez vai dar certo, né? Então a gente tem que tentar, gente. A gente não tem que desistir, não. Tem que tentar, né, até conseguir. Pois é, gente, é desse jeito. Dizer, né, gente, que comigo tá tudo bem, né? Graças a Deus. Com a minha mãe também, com as minhas irmãs, né? Pois é, gente, um abraço pra vocês, né? Que Deus abençoe vocês grandemente, né? Poderosamente, né? Muita paz, saúde, né? Que Deus abençoe vocês mesmos, tá bom? Tchau, gente, um abraço pra todos. Tchau. 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 Tchau.